Afinal, os silicones fazem ou não fazem mal o cabelo, são mocinhos ou são vilões na hora de cuidar dos seus fios? Nesse vídeo eu vou compartilhar tudo com vocês sobre mais essa polêmica que foi criada por aí. Vou compartilhar a minha opinião, a forma correta de utilizar, como eu recomendo e muito mais. Espero muito que vocês gostem desse vídeo. Deixa muito like aqui embaixo pra mim se você gosta de vídeo assim. Se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrita e vamos lá pro vídeo. Constantemente, tanto nos vídeos aqui do canal como lá no meu direct do Instagram, tenho sido bombardeada com perguntas sobre a minha opinião em relação a esse tema. Vários vídeos viralizaram em várias redes sociais, TikTok e Instagram, compartilhando pontos negativos pelo uso de silicones, reparadores de ponta no cabelo. Esse não é um assunto novo aqui no canal, eu já compartilhei minha opinião sobre temas assim com vocês. Há um tempo atrás falavam muito mal dos reparadores que tinham óleos vegetais e recomendavam só reparadores com silicone. E agora inverteu a polêmica, estão falando mal dos reparadores que tem silicone, que não podem ser utilizados no cabelo, que se acumulam nos fios, que vão formar uma camada aí de oclusão. Então eu quero esclarecer tudo sobre esse tema aqui hoje pra vocês, compartilhar um pouco do meu conhecimento, do que eu entendo sobre o assunto. Então pra começar esse vídeo eu quero começar esclarecendo pra vocês aí de forma técnica o que é que é dito sobre silicones, o que são silicones. Vou até ler pra vocês aqui uma definição bem completa e curtinha que eu encontrei. O silicone é um polímero sintético que consiste principalmente em átomos de silício e oxigênio, formando uma cadeia de moléculas com características únicas. Por ser um produto versátil e possui propriedades notáveis, ele tem sido extremamente valorizado na indústria dos cosméticos. Então essa é a aplicação, digamos assim, mais simples, mais prática do uso dos silicones. E falando do uso em produtos de cabelo, não é algo que foi descoberto agora já faz muitos anos. Eu encontrei pesquisas desde a década de 70 que era utilizado o silicone para o uso cosmético no cabelo, em produtos de maquiagem também, em produtos corporais a gente costuma utilizar. Os silicones são derivados sim dos famosos petrolatos, são derivados dos petrolatos. Todo silicone é um derivado de petrolato, mas nem todo petrolato é um silicone. Então aí temos uma principal diferença em relação a esses dois temas. E aí falando dessa aplicação nos cosméticos, existem dois grandes grupos principais aí de silicones. Os silicones solúveis e os insolúveis. Eu já vou deixar para vocês, inclusive aqui embaixo, na descrição do vídeo, em inglês, como vocês podem estar encontrando cada um desses tipos de silicone. Mas falando de forma rápida e simples para vocês, os silicones solúveis são aqueles que são solúveis em água. Se você molhar o teu cabelo ou o teu corpo, né? Porque naquele produto que tu usa algum tipo de silicone solúvel, ele vai sair só com água. Já os silicones insolúveis, eles precisam, digamos que, de uma limpezinha maior, né? Uma forcinha maior aí para eles poderem ser removidos. E no caso dos produtos de cabelo, a gente consegue remover com shampoos, né? Produtos à base de sulfatos, sulfatos fortes. Os sulfatos fracos nem sempre conseguem remover 100%. Então existem esses dois grandes grupos de silicones. E os dois são utilizados em produtos de cabelo. Normalmente, produtos liberados para a técnica low pool podem ter os dois tipos de silicone. Já para a técnica low pool, não costuma ter nenhum tipo de silicone, especialmente os silicones insolúveis. Agora falando dos benefícios do silicone para o cabelo. Gente, a primeira coisa que vocês precisam saber é que ele não trata o cabelo. Não promove nenhum tipo de tratamento. Da mesma forma que os petrolatos, os silicones no cabelo estão formando essa camada, essa película invisível aí em volta do fio. O que garante muita proteção para o fio. Tanto proteção térmica como proteção solar. Proteção contra as agressões externas, contra a oxidação do fio, oxidação da cor para quem tem o cabelo aí tingido, descolorido. Mas não vai em nenhum momento promover tratamento de cuidar do teu cabelo durante o uso. Quando associado a uma boa composição, esse silicone auxilia na retenção da umidade. O que vai facilitar aí a questão do frizz, do desembaraço do teu fio, trazendo mais maleabilidade. Vai trazer mais emoliência aí para o fio. Por isso que a gente tem aquela sensação, né? Ao aplicar reparador, outros tipos de silicone de muita emoliência, de muita maciez no fio. Porque ele faz essa espécie de lubrificação assim, né? Em volta do fio, deixando o cabelo mais alinhado, reduzindo o frizz, trazendo mais brilho também. Mas em nenhum momento vai promover tratamento para o teu cabelo. E aí falando da forma correta de se utilizar os silicones no cabelo. O melhor é que ele esteja associado, como eu falei, a uma boa composição. Seja da tua máscara, do teu condicionador, do teu reparador de pontas, né? Que é o que está mais sendo aí comentado. Porque só assim ele vai conseguir te trazer esses benefícios no sentido de auxiliar no cuidado do cabelo. Porém, tem que ter muito cuidado também com a forma correta de remover, de fazer a limpeza desse silicone nos fios. É esse o grande problema que muitas pessoas não estão abordando, né? Com o uso dos silicones. Eles são completamente benéficos aí para o cabelo, sendo utilizados em uma boa composição e da forma correta. Mas se aplicados em excesso, se causar cúmulo aí no teu fio, pode acabar auxiliando aí nesse processo de deixar o cabelo pesado, opaco, sem movimento. E claro, impedindo o cabelo de receber tratamentos, que é o que muito tem se comentado, né? Sobre esse assunto. Então falando da forma mais tradicional que a gente encontra, os silicones, que são os reparadores de ponta. O reparador de ponta tem esse nome tradicional, né? Comercial aí, muito mais utilizado. Mas você também pode encontrar como um cérebro capilar, óleo capilar, óleo finalizador. E uma composição onde os silicones estejam ali isolados, juntamente só com algum tipo de fragrância. Como, por exemplo, eu trouxe uma opção aqui para vocês, que são esses mais baratinhos, silicones de farmácia, né? Reparadores de ponta que a gente encontra em farmácia. São produtos que precisa ter muito cuidado ao utilizar. Porque esse aqui só vai promover realmente esses benefícios que eu falei para vocês, de lubrificar o fio, de proteger, ter proteção térmica, proteção solar. Mas se aplicado em excesso, pode acabar acumulando nos fios. Então essa é uma das formas de você encontrar silicones em reparadores de ponta. Também tem a forma, digamos que mais tradicional, que está sendo mais comercializada. Que é uma composição onde os silicones vêm, digamos que misturados, unidos aí, aliados a outros ativos, como óleos, até mesmo extratos. Os óleos vegetais são mais utilizados, porque além de promover essa questão do tratamento, vão também auxiliar nessa formação de película em volta do fio. E aí uma forma muito comum, né? De ser utilizado o silicone, que ficou mais famosinho, especialmente depois. E esse produto aqui, que eu vou deixar aqui ao lado para vocês, o UOL, ele ficou bem famoso. É o Polisilicone 29. Esse é um tipo diferenciado de silicone, que além de promover todos esses benefícios que eu falei para vocês, redução do frizz, proteção térmica, alinhamento dos fios, de forma super potencializada, ele também tem uma capacidade maior, digamos que de resistência à remoção dos fios. Então nesse ponto aí eu separei para vocês algumas dicas que podem estar te auxiliando nesse processo, a tu utilizar na tua rotina, os silicones da forma correta, sem ter perigo de acumular, sem deixar o cabelo pesado nem nada. Aqui no canal eu já resenhei para vocês um produto que tem o Polisilicone 29, para quem não conhece, é esse aqui. Se chama Just One Me, da Jacques Giannini. Ele é um finalizador com essa proposta aí de ajudar a manter os fios alinhados. Tem como ativo principal, um dos primeiros aí da composição, o Polisilicone 29. E a própria marca Frieza, que não é um produto para você utilizar nem diariamente, nem semanalmente. A marca recomenda que você utilize a cada quatro lavagens, porque esse é o período que o cabelo precisa para que, digamos, aquele silicone, ele saia do fio. Você lavando o teu cabelo, fazendo essas outras lavagens. Esse silicone que ficou acumulado naquela primeira lavagem, ele vai sendo removido. Então tu pode fazer a aplicação de novo. É basicamente assim que as marcas recomendam, não só esse produto aqui, mas todos que tem como ativo o Polisilicone. Eu não recomendo para utilizar diariamente, nem semanalmente. Tem que dar um bom intervalo aí nos fios, para não causar esse efeito build up, né, que é o acumulo nos fios, esse efeito rebote. Aqui no canal eu já fiz, inclusive, para vocês um vídeo completinho sobre efeito rebote. Vai estar aqui embaixo. Na descrição do vídeo eu vou deixar nos cards também. Então agora, para finalizar o vídeo, vamos para as dicas. A primeira dica que eu separei para vocês, para você utilizar, né, silicone, óleos finalizadores aí no teu cabelo da forma correta, é escolher o óleo finalizador ou o teu reparador de pontas de acordo com o teu tipo de cabelo. Normalmente a gente tem muitas texturas diferentes de reparadores de pontas. Eu tenho quatro opções aqui para vocês. E cada um deles tem uma textura diferente. Esse aqui tem uma textura, digamos que intermediária. Nem é grosso, nem é fino. Esse aqui tem uma textura um pouco mais fúrida. Esse daqui já tem uma textura mais grossinha. E esse daqui mais grossinha ainda. É bem siliconado. Então, dependendo de como for a estrutura e a textura do teu fio, se é um cabelo mais fino, se é um cabelo mais médio, mais grosso, se ele está mais poroso, se ele está mais danificado, se ele está pouco danificado, ele vai pedir mais ou menos, digamos que, silicone aí na composição do teu produto. Ele vai te pedir um reparador com a textura mais grossa, vai te pedir um reparador com a textura mais fina. Então, é muito importante você observar isso na hora de escolher o teu reparador de pontas e ver também qual funciona mais para o cabelo. Se é uma opção que tem assim, óleos vegetais junto com o silicone, ou se é uma opção dessas aqui que funciona muito para muitas pessoas, né? Que é o silicone tradicional aí de mercado e de farmácia. A segunda dica, gente, é uma que, assim, se vocês acompanham aqui no meu canal, outros canais, né, focados em cabelo, já viram muita gente compartilhando essa dica para todo reparador de pontas, todo silicone, na hora que você for aplicar, é muito importante quando você coloca o produto assim, na sua palma da mão, você não pega aqui e já passa direto no cabelo. Isso aqui que você faz ajuda não só a aquecer, né, o produto, que traz um pouco mais de tratamento, mais efeito para o fio, mas auxilia na espalhabilidade do produto. Especialmente quando é um reparador, um óleo finalizador mais encorpado, ele tem já, quando você aplicar, ele já aderir direto ali no fio. Então, se você espalha e aquece bem, fica bastante produto assim, espalhado em toda a palma da sua mão. E quando você vem para o cabelo, aquela espalha, né, aquele espalho que você faz a aplicação, ela vai de forma mais uniforme. A espalhabilidade vai de forma mais uniforme. Então, é muito importante esse passo aqui de aquecer em todas as aplicações que você for fazer de reparador. E falando de todas as aplicações, já entra a próxima dica, que é na hora de você aplicar reparador. Muito se fala, né, sobre aplicar várias vezes ao dia, três, quatro vezes ao dia, mas eu sou muito a favor de você adaptar conforme a necessidade do seu cabelo, como funciona melhor para você também. Em dias que eu estou com o cabelo sujo, como é o caso de hoje, eu não consigo aplicar muito mais do que duas vezes por dia. Eu sinto que para o meu cabelo, que já é um pouco mais oleoso, é um cabelo mais fino, ele pesa com mais facilidade. Enquanto que no dia que eu lavo, que é o dia que o meu cabelo, digamos, que está mais poroso, mais esgoçado ali, com mais frizz, se eu não finalizei com nenhuma fonte de calor nem nada, até deixei ele secar natural, ele fica mais frizzado e mais apto, assim, a absorver tudo de óleo que eu vou depositando nele. Então, é o dia que eu consigo, gente, aplicar até mais do que quatro vezes por dia, e o reparador de pontas. Eu não tenho regra nem horários certinhos para aplicar, eu sempre estou vendo ali pela textura do meu fio. Se eu peguei no cabelo e vi que as pontinhas estão meio ressecadas, meio embaraçadas, eu vou, pego um pouquinho e passo o reparador. Se eu fui no sol, se eu voltei do sol e eu percebo que ele está com ressecamento, eu aplico aquele reparador para trazer ali mais emoliência, mais proteção para o fio, e reaplicar nessa camada aí de proteção que o reparador siliconado ele traz. E a última dica, que é a mais importante, sem dúvidas, quando a gente fala desse tema de silicone ficarem acumulados no cabelo, e que muita gente não dá tanta atenção, é a forma correta de lavar o seu cabelo. Da mesma forma que para o pré-poo que ficou bem aí polêmico, que pré-poo era ruim para o cabelo, que acumulava nos fios, que deixava o cabelo pesado, é muito importante lavar o cabelo da forma correta se você utiliza reparadores com silicone na sua rotina. Isso vai fazer com que o teu cabelo tire aquele aspecto pesado no fio, não fique com excesso de produto. E quando eu falo de lavar, gente, eu não estou falando só do couro cabeludo, que é o que é mais comentado e indicado, mas eu estou falando da haste capilar, da extinção do comprimento do cabelo. Eu fiz um vídeo super completo para vocês aqui, mostrando a forma correta de lavar o cabelo. Isso vale tanto para o uso de pré-poo, como se você faz aí na sua rotina o uso de reparadores para o dia a dia também. Isso vai garantir que o teu cabelo esteja sempre limpo e apto a receber os tratamentos. Eu vou deixar esse vídeo para vocês aqui embaixo, na descrição do vídeo, vou deixar nos cards também. Mas basicamente o que eu faço no meu cabelo, sempre que eu vou lavar, é aplicar um shampoo só no couro cabeludo, massageio bem. Só que antes de enxaguar, essa espuma que é formada aqui nas duas lavagens que eu vou fazer de shampoo, eu puxo ela para o comprimento do cabelo e dou uma enluvada assim, gente, coisa de duas, três vezes, sabe? Só puxar assim com a mão, passar para o comprimento do cabelo. Isso vai garantir que essa parte aqui, ela seja higienizada. E eu costumo fazer a cada 15 dias, uma vez no mês, depende muito de como eu estou sentindo na minha rotina. Se eu utilizei ou não produtos com polissilicone, eu faço uma espécie de lavagem terapêutica, que é como é chamada na terapia capilar, que é você aplicar realmente o shampoo na extensão. Você pega o shampoo, passa e enluva o comprimento do cabelo. Eu já fiz vídeo sobre isso para vocês também, vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. Dessa forma, a gente garante que a extensão do cabelo, ela seja totalmente limpa, higienizada e tira aquele acúmulo de produtos. Para mim, eu estou sempre investindo, resenhando produtos, estou aplicando vários reparadores, finalizadores. É muito importante esse tipo de lavagem para que o meu cabelo fique apto sempre a receber os tratamentos sem ter risco de acumular nos fios. Mas é um tipo de lavagem que não é recomendada e necessária para todos os tipos de cabelo. Você tem que observar realmente como é que o seu cabelo está para adaptar da melhor forma à sua rotina. Então, diferente dos petrolatos que a gente viu muitas polêmicas há tempos atrás de muita gente falando mal, os silicones não são nem mocinhos, nem vilões, quando a gente fala de cuidados com o cabelo. Eles têm vários benefícios muito importantes que vão auxiliar aí na sua rotina de cuidados, mas de forma alguma é um produto que dá para você excluir completamente da sua rotina ou usar, digamos, de forma abundante e exagerada, já que pode sim fazer mal para o cabelo no sentido de acumular no fio, mas em nenhum momento vai te causar quebra, vai fazer o teu cabelo torar, sabe, quebrar assim. Muito pelo contrário, em uma rotina bem controlada, né, bem montadinha aí para o teu cabelo, ele vai trazer muitos benefícios, principalmente para quem está com cabelo poroso, cabelo ressecado. Então, eu continuo utilizando e vou continuar utilizando não só nos reparadores de ponta, mas também máscaras, condicionadores, silicones. Quero saber se vocês usam aí na rotina de vocês, quais são os seus produtos favoritos, reparadores favoritos. Me conta aqui embaixo que eu quero saber. Deixa muito like se gostou, se inscreve se ainda não for inscrita, compartilhe com seus amigos e com seus familiares. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!